Gente, próxima página 35, vocês vão aprender adição e subtração de frações. Fiquem sempre ligados, gente, prestem atenção no qual é o título, porque é isso aqui que vocês vão aprender, mais e menos de frações, tá? Adição e subtração é a mesma coisa que mais e menos, tá? Vamos lá, Laine e Eduardo foram a uma pizzaria e pediram uma pizza com 12 pedaços. Então, quantos pedaços tem a pizza que o casal pediu? Tem 12 pedaços, vou contar que tem 12, tá? Laine comeu, Laine é a moça aqui, né? Comeu 4 dozeavos. Gente, como que uma pessoa come 4 dozeavos? Gente, é só uma representação em fração. Ela comeu uma quantia de fração, de uma quantia de pizza, só que foi representada essa quantia por 4 dozeavos, tá? 12 avos não preciso explicar mais pra vocês, né? Por que que eu tô falando 12 avos, né? Naquela tabelinha que eu disse pra vocês estudarem, que vocês têm que lembrarem e terem em mente, certo? Então, Laine comeu 4 dozeavos a pizza e Eduardo comeu 6 dozeavos. Que fração da pizza eles comeram no total? O que sobrou eles levaram para casa? O que sobrou eles levaram para casa, uma afirmação. Que fração da pizza eles levaram? Gente, aqui tá tendo pergunta. Quantas perguntas? É uma? É três? É cinco? Vamos ver. Aqui tem um ponto de interrogação, então aqui é uma pergunta. Aqui, daqui desse ponto até aqui, aqui termina com outro ponto de interrogação. Então, tem duas perguntas para ser respondida. Qual é a primeira pergunta? Quantas pizzas os dois, eles, quando fala eles, é os dois, óbvio, né? Eles comeram. E depois, aqui fala que o que sobrou eles levaram para casa. Aí, ele quer saber que fração que representa essa quantia que eles levaram para casa de pizza, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Galera, aqui na página seguinte, tá? Na próxima página, tá o desenho, então, né? Podemos ilustrar a situação do seguinte modo, tá? Aqui tá o desenho, a representação de uma pizza. Aí, em azul, tá os pedaços que o Eduardo comeu. E rosa, o que a Laine comeu. Então, se a gente contar, assim, um, dois, três, quatro, a gente já sabe quanto que cada um comeu, né? Então, vamos contar. São doze pizzas no total. E Eduardo comeu esse em azul. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ele comeu seis. E Laine comeu uma, duas, três, quatro. Ah, mas professora, como é que eu sei que ela comeu quatro? E como é que eu sei que ele comeu essa em azul? Seis partes. Gente, tá aqui, ó. Ó. Aqui não fala. Laine comeu quatro dozeavos, Eduardo seis dozeavos. O que que representa essa fração? O quanto cada um comeu. De doze pedaços de pizza, a Laine comeu quatro. E Eduardo, de doze, ele comeu seis. Então, são doze pedaços de pizza, ele comeu seis e ela comeu quatro, tá? Só que, gente, ao invés de eles botar só um número, a gente tá trabalhando frações. Então, essas quantias, vai tá tudo representado aqui em fração, entendeu? Certo? Então, voltando aqui na página seguinte, a gente sabe que esse aqui, ele comeu seis pedaços e ela quatro. Se a gente somar, a gente sabe que, total, os dois juntos comeram dez pedaços, tá? Seis com mais quatro dela dá dez. E restaram quantas pizzas? Duas pizzas, tá? Aí, vamos voltar aqui, então, na página anterior. Qual era a pergunta? Que fração da pizza eles comeram no total? Quanto que os dois comeram junto? Seis, que foi o que ele comeu, mais quatro que ela comeu dá dez. Então, a gente sabe que ele comeu, que eles, os dois juntos comeram dez. Mas aqui tá perguntando, assim, ó, que número de pizza eles comeram ou que fração da pizza eles comeram? Tá perguntando o quê? Que fração, né? Se fosse o número, se a pergunta fosse que número, aí vocês botariam só, só assim, dez. Mas ele quer saber, essa quantia dez, como é que representa isso em fração? Porque é o que a gente tá aprendendo, ó, adição e subtração de frações, tá? E eu esqueci de falar pra vocês no início. Dentro desse tema principal, desse título, também tem esse item, esse tema aqui que também é importante. Adição e subtração de frações com... Até aqui é igual de cima, mas aí depois aqui, ó, com... Isso aqui é importante, ó, com denominadores iguais. Então, a gente tá aprendendo frações com denominadores iguais. O que é denominador igual? Significa que o número de baixo, que numa fração, o denominador é o número de baixo. Então, eles vão ser iguais. E é de fato, os dois estão comendo a mesma pizza. Então, a quantia de número de pizza são doze fatias pros dois, tanto pra Laine quanto pro Eduardo. Certo, galerinha ali a pizza, tá bom? Então, voltando aqui, a pergunta é, não é que número de pizza eles comeram. A gente já sabe que é dez, mas ele quer saber como representar isso numa fração. Então, vamos representar. Ó, a gente vai fazer como? Ó, ela comeu quatro de doze fatias, ela comeu quatro. A gente vai somar. A gente vai fazer, botar o sinal da adição aqui e somar. Ela comeu quatro dozeavos e ele comeu seis pedaços, né? Seis de doze pedaços, ele comeu seis, igual. Seis dozeavos. Quatro mais seis é dez, né? Quantas fatias de pizza tem? Doze, né? Que é doze só. Põe aqui, coloca aqui. Então, qual é a fração de pizza que eles comeram no total? É essa daqui, ó. Essa aqui é a resposta da primeira pergunta, mas são duas perguntas. Agora, vamos responder a segunda pergunta. O que sobrou? Eles levaram para casa, né? Tá, aqui está afirmando. Agora, a segunda pergunta. Que fração, que fração da pizza, de novo, ele não quer saber quantia, número. Ele quer saber fração, hein, fração. Que fração da pizza eles levaram? Bom, eles comeram, os dois juntos, comeram dez pedaços. A gente sabe que são doze fatias de pizza. Eles, os dois comeram dez, sobraram duas. Sobrou duas fatias. Ah, eu posso só botar assim, professora? Pegar e botar, eles comeram de doze fatias, eles botaram duas? Pode, essa aqui é a resposta, tá? Mas, vamos supor que você não sabe que é essa resposta. Como é que você tem que fazer? A gente está aprendendo o quê? Adição, a gente fez aqui adição, né? Para saber quanto os dois comeram, os dois juntos, no total, a gente soma. Agora, para saber quanto que restou, a gente diminui. A gente usa o sinal da subtração. Então, vamos subtrair. Quantas pizzas, desculpa, aqui, vou fazer aqui embaixo, tá? Quantas pizzas tem? Aqui. Aí, vou fazer sinal de menos. Tá? Eu já explico para vocês, tá? O que eu botei aqui, gente? Ó, de doze pizzas, eles comeram dez, certo? Aqui, ó. Mas, vamos supor que... Calma aí. Então, galerinha. Então, finalizando aqui, eu estava tentando explicar para vocês, tá? Que aqui vocês fariam o seguinte, né? Para a gente saber quantas... Que fração de pizza eles levaram, né? Para casa, que foi o que eles não... Que sobrou ali na mesa, que eles não comeram. Que a gente sabe que foi duas, né? A gente tem que, embaixo, colocar o denominador, que é o doze, que tem que ser igual. Por isso que a gente está aprendendo isso. Adição e subtração de frações com denominadores iguais, tá? Ó, denominadores iguais. E, em cima, o que a gente coloca? Quantas fatias tem a pizza? Doze. Quantas que eles comeram? Dez. Então, vai ser doze menos dez. Doze menos dez é dois. A gente só coloca o denominador embaixo, que tem que ser igual, tá bom? Então, dois... Daí, a fração que representa quantas pizzas sobraram, restaram e eles levaram para casa, a gente pode falar que é dois doze avos. Que foi o que eu já tinha dito para vocês, tá? Mas o certo mesmo é fazer aqui a continha, né? Então, aqui a gente somou e aqui a gente diminuiu. Adição e subtração. Por que a gente aqui somou, gente? Porque aqui a gente queria saber quantas pizzas os dois comeram juntos. Então, para saber, tem que somar quanto que ela comeu com mais aquilo ali. Então, a gente usa a adição. E aqui, agora, quantas restaram? A gente tem que usar a subtração por quê? Porque a gente tem que pegar o total de pizza, que é doze, e tirar a soma de quanto eles comeram. Então, o total de pizza menos o que eles comeram vai dar dois doze avos, tá? A gente, desculpem, eu estou escrevendo correndo aqui, tá? Mas isso aqui era só para vocês entenderem. Na página seguinte, aqui é a página trinta e cinco. Na página seguinte, a página trinta e seis, eu botei esse aqui em rosa, que tem aí, tem a pizza, né? Que eu já tinha mostrado para vocês. Aqui eu botei onde eu botei papelzinho rosa, porque o que vai explicar aqui, gente, nessa página? Vai explicar o que eu acabei de fazer aqui para vocês, ó. Tudo isso que eu fiz a lápis, que não precisa vocês fazerem aí, era só para vocês entenderem, tá? Se vocês fizerem enquanto eu estava aqui, apaguem. Isso aqui que eu fiz a lápis, está tudo aqui, ó, está tudo aqui, ó, tá? Ó, total, dez doze avos é a soma de quanto eles comeram, quatro mais seis. E aqui, para descobrir a fração da pizza que sobrou, devemos efetuar uma subtração, né? Diminuir. E que foi o que eu fiz, doze menos dez é igual a dois doze avos. Isso daqui, gente, é o que eu fiz a lápis, tá? Não esqueçam. Então, era só para vocês entenderem como é que funciona, tá? O que a gente acabou de aprender? Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Na próxima página, na próxima aula, eu vou explicar para vocês o que é adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Qual é a diferença desse para o que eu acabei de explicar? De repente, até não precisa... De repente, eu posso, na próxima aula, fazer um outro conteúdo. Mas a diferença é o quê, gente? É que aqui não vai ser igual. Aqui, a gente aprendeu a representar a fração com o número de baixo e o denominador tudo igual. Lá, não. Acho que a diferença é que os denominadores não vão ser iguais, vão ser diferentes, então, tá bom? Essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus.